Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo no nosso canal, no canal do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e estou aqui acompanhado pelo gratão Filipe Inglês, está ali com uma t-shirt à maneira. Ah, Benfica Independente e tudo. Como é que é, Pringão? Como é que é, Totes? Olha, hoje temos aqui uma coisa, e agora por uma coisa completamente diferente. Não tinha um vídeo qualquer de um gajo mais velho que começava assim, e agora por uma coisa completamente diferente. O que é que nós vamos fazer hoje aqui? Britânica. Pois, olha, nós somos um bocado masoquistas e gostamos muito de recordar o Vietnã, mas há duas opções para os traumatizados, para os filhos do Vietnã. Ou choramos ou rimos, e então vamos tentar rir um bocado com uma recordação do Vietnã. Encontramos aqui no YouTube um vídeo qualquer do Vale Azevedo, que ainda não ouvimos, não é? E pensamos, olha, vamos reagir em conjunto e chorar e rir. É isso, olha, é oficialmente o primeiro react do canal do Benfica FM, e o meu primeiro react era virgem, agora entrava aquela música do Like a Virgin. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Temos então um vídeo chamado Vale Azevedo Plano Marshall para o Benfica, só o título despertou-nos curiosidade, portanto isto é uma reportagem, segundo Nintendo da RTP, que nós vamos ver, vamos ver o que é que vai sair daqui. Estás pronto, garotão? Agora é que devia estar aí com o copo do whisky, pá, para recordar destes tempos, mas vamos a isso. Acho que tem que se rir, pá, passado 20 anos já nos podemos rir disto. É isso, mas já dei aqui um jantinho na janela e tudo, em direto, não há de fazer mal. Então vá, aqui não é preciso fazer 3, 2, 1, porque nós agora fazemos isto nem uns prós, querem ver? Puma, já está a dar. Então vá, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que sai daqui. O Presidente do Benfica vai entrar dentro de instantes. O Messias. O Estado. O Homem de Vitoria. O Abílio. O António Sala. Viva o Benfica! Viva. Mas o Boé dramático. Choteur. Choteur é a mesma portuguesa. O Choteur. Este senhor hoje anda na VTV. É verdade. Ceballo de lado esquerdo. Acemei esse bozo. Benficistas. Capestão também. Já te vejo palmos. Hoje, foi um dia histórico na vida do nosso glorioso clube. Não nós sabíamos. E olha esta figurinha. Ver um líder, na força da vida, com uma pedalada de verdadeiro ciclista e de trepador de montanhas, ser capaz de se confrontar com o poder... E o vento lá atrás, estás a ver? É em junho de 96 que, várias vezes, concorre pela primeira vez à presidência do Benfica. Na altura, será derrotado pelo seu rival, o então presidente, Manuel Damásio. A gestão do senhor Manuel Damásio foi uma gestão de crise. Gerir a crise. Não houve planeamento, não se pensou realmente no futuro, como eu entendo que deve ser planeado o futuro. E eu sinto que está tudo colado com cuspe. Mas porque ele perdeu as primeiras eleições... Ficaram algumas das promessas do jovem advogado Vale Azevedo. Olha, muito simples. O que eu tenho preparado para o Benfica é uma espécie de um plano Marshall, como no fundo teve a Alemanha no pós-guerra. Isto, claro, não quero ser construídas proporções. A Alemanha estava arrasada. O Benfica financeiramente está arrasado. É que o Benfica financeiramente está arrasado. O Rui Costa... Não tinha nem as pedras da calçada. Não havia nem as pedras da calçada. Dizer que o Benfica está arrasado financeiramente, qual é o jogador que promete? É verdade, não é? É, está aqui do outro lado da imagem. E quanto é que este jovem gostava na altura? Na altura falava-se... Os bons milhões de contos. Os bons milhões de contos. Portanto, o clube que estava arrasado financeiramente, precisava de um plano Marshall para a recuperação. E contrataram o Rui Costa. A Fiorentina, que era só o melhor estrangeiro a jogar em Itália, ganhou uma ou duas vezes esse prémio. Por isso é que dizia que era promessas miraculoses. Tudo faz sentido. Mas ele dizia que conseguia. Tudo fazia acontecer. Claro, o homem é milagreiro. Vamos continuar? Bora. Zero. O Benfica, eu já disse e repito. E isto é a pura das verdades. E depois... Quando a Jumola é grande, o pobre desconfia. Mas o Rui Costa é de graça para o Benfica. Ah, o Rui Costa vinha de graça. A partidas comerciais. A imagem do Rui Costa vale muito dinheiro. Perfeito. E se calhar, a imagem do Rui Costa hoje em dia continua a valer muito dinheiro. Não sei se concordas. Ah, acho que sim. Mas de outra maneira... Aliás, eu acho que o Benfica devia ponderar e contratar o Messi com este esquema. Então, a imagem do Messi vale muito dinheiro aí, por calma. Isto foi a lógica. O Vale-Israel basicamente abriu aqui a porta para o que há alguns anos mais tarde o Florentino fez. Com os Zidanes e os Pavons. Porque a lógica dele é que os jogadores se pagavam a si próprios com a venda de camisolas. E nós sabemos que isso não é assim tão fácil, não é? À mesma, tinhas que... Ou seja, a lógica é que tu vais comprar um Figo e uns Zidanes, já não sei quanto é que eles custaram na altura. O Figo foi de 12 milhões. 12 milhões de contos, não é? Com cláusula. 12 milhões é limpinho, não é? Não, e a lógica é que pagas 12 milhões e em 2, 3 anos vais recuperar esses 12 milhões de volta, não é? Agora não pode dizer que vais buscar um Figo é honesto, isto é populismo puro. Claro. E os finais estavam todos cá e nós realmente não... Outra coisa que eu queria acrescentar, ao ver o Rui Costa, e ainda hoje, se pensarmos em isso, hoje acontece um bocadinho. O Rui Costa era uma figura tão marcante na vida. Era um símbolo, numa altura especialmente em que havia poucos símbolos, não é? O Rui Costa era aquele símbolo do benfiquismo dentro do campo, mesmo quando já não jogava na Benfica. E na altura usava-se a imagem do Rui Costa e hoje em dia continua-se a colar um bocadinho. É verdade isto. Isto é a minha opinião. Continua-se a usar a imagem do Rui Costa com outros objetivos, não é? Agora fora do campo. E se calhar uma pessoa como o Rui Costa não merecia, um benfiquista como o Rui Costa, sempre esteve e continua a estar disponível para ajudar o clube, não merecia se calhar este tratamento. Não merecia se calhar ser olhado como o Rui Costa e não como o boneco que está ao lado de alguém. Do Valente Zvedo, do Top Presidente, e por lá fora. Claro, claro. Pois, a imagem dele tem sido bastante aproveitada. E não haja dúvida que Rui Costa tornou-se uma espécie de Dom Sebastião do Benfica durante muitos anos, não é? Porque era aquela figurinha atacável, não é? Conforme o Rui Costa saiu, o Benfica caiu e era, lá está, era uma figura mitológica que se criou e foi um disparate. Está bem, vamos continuar. E ainda por cima, depois, ele teve aquele momento de chorar no Estadio da Luz, quer dizer, mais ou menos. Não, era, o Rui Costa era, funcionava como aquele elemento inatacável que basicamente quem estava ao lado dele aproveitava, era quase inatacável também, não é? Se o Rui Costa confia em mim, como é que os outros benfiquistas não confiam? Era um bocadinho, funcionava assim. Está bem, vamos continuar. Atenção, para mim, o Benfica é o Benfica. E é das coisas que eu mais fico irritado, sou-lhe franco, é esta obsessão que existe com o Porto e com o Sr. Pinto da Costa. Mas é o principal adversário, de alguma maneira. É, neste momento, num Benfica fraco com um líder fraco. Num momento em que o Benfica for forte, num momento em que o Benfica for determinado e tiver um líder forte, pode crer que o Sr. Pinto da Costa acaba. E eu entristeço-me que benfiquistas, primeiro falem muito nesse senhor, depois que vão almoçar com ele e jantar e negociar com ele. O Sr. não quer irá almoçar e jantar com o Pinto da Costa. Não, ouça. Tanto eu vou tentar o que é a melhor para o clube. Ouça, ouça. O que ele fazia. E ele, em termos de comunicação, dava 10 a 0 aos outros todos. É isso, é isso. Eu dou por mim, eu ouvi-lo e ia concordar com ele. Não, aliás, o que ninguém pode dizer, há duas coisas que ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer que o Valerio não é um indivíduo extremamente inteligente e, à sua maneira, é um indivíduo extremamente carismático. E, de facto, o que ele, eu lembro, eu na altura, eu na altura queria ganhar sobre o Pedro Rodrigues, porque eu gostava muito do Bobby Robson e ele, eu ouvi-lo Rodrigues, prometi ao Bobo Robson. Mas tu vias estes debates e tu percebias que quem se destacava era o Valerio Azevedo. E, portanto, tu vendo estes debates, tu percebes depois porque é que o Valerio Azevedo ganhou. Não é só as promessas, é porque, de facto, ele, pois tinha esta capacidade, ele monopolizava o debate. Tu sentias que era o... Ele levava o debate para onde ele queria. É, que era um, como se dizia, mas era o alfa, estás a ver, e os outros eram o beta, quer dizer... Sim, os outros limitavam-se a reagir... Iam atrás, exatamente. E ele reagiu àquilo que ele ia dizer. Exatamente. E estas coisas têm muita força nestes momentos. Vou pôr outra vez. Outro tipo de empréstimo. E já fez as contas... Não admito. Eu vou dizer que tenha uma alternativa se com tanta coisa, com os senhores a bater. No mundo financeiro, quando se bate-se tanto nas coisas, cria-se instabilidade. Por amor de Deus, não se ponha que essa é uma... Eu acho possível fazer o empréstimo obrigacionista. E tenho a certeza que consigo fazer. E os mercados, o senhor dizem-me a mim que é impossível. E que o senhor está dependendo... É que o senhor está enganado. Não estou enganado de nada. Ou seja, o senhor não põe-me a ter uma ciência complicada. Isto é tudo fácil. Não é nada. Em 1997? 6, 7? 7. Já em 1996, 97, se falavam em empréstimos obrigacionistas, que hoje em dia é uma ferramenta... O que vai ficar neste momento tem três, se não me engano. Ouvir o Valerio a dizer eu falo a verdade e vocês estão a mentir. Não, mas repara como o Abílio em Rodríguez estava a tentar contrapor algo que ele disse, começou a falar, e o Valerio caiu-lhe em cima e acabou. E tu vês como a câmera tendencialmente voltava sempre ao vol. Quer dizer, era uma pessoa... Pessoas carismáticas são assim, para o bem ou para o mal. A 3 de novembro de 97, decorre a tomada de posse do recém-eleito presidente, João Vale Azevedo. O programa do novo dirigente é ambicioso e moderno. Um escudo vai passar a valer um escudo. É isto dizer, a partir de agora, rigor e planeamento nas contas do Benfica. Aos sócios, Vale Azevedo prometeu a romper com o passado e levar o clube à glória. A sorte o teve os aldazos. Eu tenho tido sorte, tenho agarrado a sorte e vou agarrar a sorte para o Benfica. Aqui mais. Isto é um documentário da RTP. Salve-se que está na RTP Arquírus. Tem para aí uma hora e é muito interessante de ver. De facto, explica muito bem o que foi o mandato do Vale Azevedo e o que foram estes centros do Benfica. Repara uma coisa. Isto é que vimos a excertos. Se o Vale Azevedo tivesse aplicado, não fosse um mentiroso, não fosse um aldermanor, e tivesse aplicado aquilo que prometeu, dificilmente não teria sucesso e realmente o Benfica pelo menos ficaria muito melhor do que estava antes. O problema é que ele depois chegou lá e dizia uma coisa e fazia outra. E durante muito tempo, pelo menos durante três anos, se não me engano os mandatos antigamente eram, antes eram três anos, eu posso estar enganado, não tenho certeza, mas eu creio que sim. E durante três anos, infelizmente, os benficistas foram, onde eu me incluo, foram fechando os olhos. Porque esta conversa, esta conversa populista, discurso populista e esta conversa de nós contra os outros, faz, agrega as pessoas, agrega as pessoas à volta de um, neste caso do Benfica. E ele tinha esse condão de realmente conseguir esconder aquilo que fazia, ao criar um inimigo externo e ao apontar as baterias para ele e tipo, olhem para ali e não olhem para aqui. E enquanto nós estávamos todos distraídos a falar do sistema que existia, e porque no campo o Benfica ia sendo, enfim, tinha mais equipas, mas ia sendo também, era aquilo que não vou estar a recordar, todos nós sabemos dos tempos de áreas do Pitorado e por aí fora. Enquanto tudo isso ia acontecendo, ele por trás ia aproveitando e ia fazendo as suas ao drabeço, não era? E se nós pensarmos na escola que este homem criou, se nós pensarmos na, que no Bruno Carvalho, do Sporting, era muito, 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 muito parecido a este gajo. Muito parecido. Sem dúvida, sem dúvida. Com um estilo um bocadinho mais bélico, mas muito parecido a este gajo. Não é? Eu não sei se concordas. Não, concordo. Eu acho que o Bruno Carvalho, de certa maneira, é os partinguistas que falam sobre o seu clube, mas dá-me a ideia que é claramente o vale-as-vê deles. Digamos que não andou a roubar o clube como o vale-as-vê comprovadamente andou a roubar o bem-fica, mas, quer dizer, há aquele problema todo das claques, quer dizer, os dois reventaram com os clubes, o que demora tempo a recuperar. Eu acho que é duas coisas, é o vale-as-vê não surgiu do nada, e há aqui várias razões, se olharmos para trás, que explicam como é que aparece uma figura como o vale-as-vê. Uma figura como o vale-as-vê só pode aparecer num momento de grande fragilidade, porque é assim que os populistas se aproveitam. É nos momentos maus da desgraça, em que tu já não sabes para que lado há de virar e, de repente, lá está, aparece um Salvador e o Salvador diz que está tudo mal e olham para mim e só eu é que posso solucionar isto, que no fundo era o que ele dizia, é só eu é que vou solucionar o bem-fica. E, de facto, o que tu dizes é que os primeiros meses dele até foram bem jeitosos, quer dizer, tirando daquilo... E voltou o ano ao estádio, de repente o estádio estava com 60, 70 mil pessoas. E as contratações foram boas e o clube recuperou desportivamente. As primeiras três foi Kandorov, Poborski e Luís Carlos, não é? Exatamente. Pois, exatamente. E ainda o Braindin, quer dizer, tudo fez sentido ao início. É pá, só que pronto, foi uma ilusão, porque de facto ele depois também, vamos ser que o Franks, o foco dele não estava no futebol, estava nas negociatas, não é? Estava naquilo depois que estava tudo a fazer por trás e o futebol foi um descalabro autêntico. E pronto. E pronto. E é isto. Está feito, o vídeo era curtinho. Dizes tu que o documentário completo está no RTP... Sim, se forem ao site do RTP Arquivos, tem lá o documentário completo, eu já ouvi e é mesmo muito, muito, muito interessante. É uma peça histórica que está ali. Ok, portanto, malta, já sabem, se tiverem interesse podem ir ao RTP Arquivos e pesquisar. Não sei se o nome do documentário deve ser Lucky Me, que sorte a mim, eu não faço ideia, era a última imagem que estava. Escrevam, pesquisem bem. Ou vale a ver, dá de aparecer alguma coisa. Sim, aparece logo, certo. E pronto. Que estas histórias do passado sirvam para nós aprendermos, para o bem e para o mal. Filipe, queres acrescentar mais alguma coisa? Olha, não chorámos, rimos um bocado e... Estas coisas, acho, passado 20 ou 30 anos, isto já é 90 para... Não sei se para rir, mas pelo menos para... Como é que é possível nós não estarmos tão iludidos? É, e acima de tudo é o que tu diz, é, são, como se costuma dizer, quem não aprende com a história, corre o risco de voltar a repeti-la e é bom, temos bem presente o disparate que fizemos. É isso mesmo. Então pronto, malta, está feito, mais um vídeo. O Plano Marshall de Vale Azevedo, um escudo é um escudo, foi a bela agenarada que nós sabemos. Estaremos de volta em breve, fiquem atentos ao canal para mais vídeos, subscrevam-se se ainda não se subscreveram, deixem o like que se gostaram, partilhem com os vossos amigos que possam gostar, ou que fossem apoiantes de Vale Azevedo, façam-lhe aquele sim pescado hoje. Um grande abraço a todos, viva o Benfica e até à próxima. Viva. 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 Tchau, tchau.